Fala aí galera, beleza? Então, hoje eu vou jogar Dragon Ball Legends, beleza? Se vocês querem gostar de jogar uma série de Anime Cristo, Dragon Ball Legends, essas coisas aí, só dá like e se inscreve no canal, então. A meta é de 10 likes. Então, bora começar. Ah, bom, dependendo de quantas pessoas quiserem gostar, né? Vai mal demorar. Eu vou pular aqui e eu já volto com vocês. Dragon Ball Legends! E aí, tem que ir pra! Eu vou te dar um doado. Ah! Ah! Então gente, eu tenho muitos personagens aqui né, como vocês podem ver, eu tenho vários Então, vou mostrar pra vocês Bom, não é a primeira vez que eu vejo esse jogo, mas tem pica legal Tem bastante personagens aqui, além de alguns deles, principalmente alguns que são espartilhas Esse aqui eu ganhei hoje, o Vegeta da saga Madin Eu tô com dificuldade pra fazer o do Broly Esse aqui eu tô com dificuldade, porque ele tem esse do Broly não, do Godita Que tem esse daqui, que tem uma parte aqui que você tem que botar com o do Godita Aí fica muito complicado né Aí só tem que usar só meu Broly Aí fica ruim, porque meu Broly só é nível 600 né Então eu vou fazer uma mensagem normal aqui Qualquer coisa mesmo Vamos ver aqui Colocar a raconte na mesma história Vamos lá Então, essa aqui é a minha segunda conta É que hackearam minha conta anterior né Dixi, eu tinha Goku Black, eu tinha Godita, eu tinha tudo Felizmente Colocar, ô Acho que não vou colocar o Solac nessa mesma O próximo botão eu coloco. O internet não é, tipo, tão tão boa, por isso que às vezes demora um pouco. Um desistido. E o que é que chega? Ué, não faz diferença nenhuma, é chegar a outra por cara. É, vai até morrer todo ele. Já morreram, nem se nem puxou o pisco, né? Eu vou carregar o especial do Vegeta aqui, que é o maior top Não faço errar Então, agora que nós vamos na batalha aqui, pode fazer um efeito do Broly, que ele tentando fazer Galera, eu vou jogar um vídeo do Vegeta aqui, beleza? Vamos lá A managra é muito forte, não dá pra mim, não sabe não Vamos lá, vamos lá 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 Ah, agora eu percebemos. Ah, agora eu perdi. Ah, perdi. Ah, não. Ah, agora eu perdi. Parece que eu servo, velho. Ah, agora eu perdi. 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 Eu perdi o próximo vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, dê o like e valeu. Falou-se. Fui. 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 Fui.